E aí, tá gostando do barraco? Você viu que a qualquer momento pode acabar também, né? O bagulho é louco, né? Então aproveite cada segunda intensamente. Coma o fruto, beba, fume... Tá zoando? Esté, você que tá uma das mais velhas aí. Você e o Calvo. Chega aí, Calvo. O que vocês acham dessa eliminação instantânea? Cara, ó... Sinistra? Foi sinistra, mas eu não sei falar, velho, que eu tenho medo. Falar alguma coisa errada. Eu acho que tem algumas coisas que os pontos estão certos. A gente tem que falar, né? Certos e errados. É, tem algumas coisas certas e erradas. Mas a vida é assim. É, a vida é assim. Mas nunca é certo sempre, não, gente. É, eu nunca vi que estou certa assim. Temos que aprender a conviver com nossos erros. É. E melhorar. É como o Barone disse pra gente no grupo. O barraco ia vir com mudança. A gente nunca teve isso tão... Como vai ser agora, né? Como o Barone falou. Vai vir com mudança e essa tá sendo a mudança. Por isso que eu coloquei um grupo com 50 pessoas. É pra eliminar vários. Trazer vários. Permanecer. Vai, volta. É, tá certo. Você tá aqui e não tá fazendo nada. Tem um monte de gente num grupo querendo vir, né? Pra ver. É, agora ele... O pai dele e a mãe dele tá acreditando nele. Portanto, comprou mala pra ele. Comprou roupa. Tá vendo? Se fosse eliminado hoje, por decepção do pai e da mãe. Bom, mas você ia ter roupa nova, meu parceiro. Uma mala nova. Tá ligado. Eu prefiro a oportunidade de ficar nova. Eu vou comprar em qualquer lugar. Verdade. Quem mais aqui? Duda. E aí, Duda? Vou perguntar pros antigos. Duda e Gabriel. E essa eliminação aí instantânea? Nossa, eu fiquei chocado, né? Tipo assim, nunca aconteceu isso no bar. E se ela fala, Gabriel? Ah, ia fazer o quê? Ia convid-se chegar em Cacoaibara. Qual que eu possa voltar? Aí ia falar. Não, você foi eliminado, meu amor. Mas a gente falou isso, eu acreditei na lei da atração que ele me ensinou. Ah, velho. Ah! 6x2, hein, DJ? Vou de 2x2, velho. O que você achou dessa eliminação? Que mina da hora? Isso, velho. Você tá da hora. O que você achou? DJ não perde não. Pegaria? Não, pegaria. Então pega. Você é louco, velho. Hoje dela assistiu os vídeos do barraco aí. É amigo seu? Já veio pro barraco. Mas é seu amigo? Não, mas ele me segue. Oxê. Oxê. Quem sou o Flan, então? Mentira. Eu acho que o DJ tá dublando ali, entendeu? Ele tá falando isso porque ele sabe que a menina não... Pegariam o DJ? Oi. Cara, ela tá tão na sua. Ela aplaudiu assim, ó. E aí, calma, calma. O vídeo não é esse. Sobre eliminação, irmão. Foca aqui, ó. Olha o que que eu achei dela ter ido embora e puxar do outro. Crank, crente. Não, achei... Que é foda, né? Mas acontece. Os dois tiveram o mesmo tempo aí pra mostrar o que tinha pra mostrar. Infelizmente, né? Todo mundo aqui tem a oportunidade. Pega quem quer. É igual o Big Brother. Big Brother também. Eliminação e tchau. Acabou. O bom é que ele tá concorrendo a não sei quantos milhões lá, né? Quem quer ficar tem que ser o quê? Aqui você entra dura e sai falido. Não, desfixiado. Sai fora. Acontece. O que que você achou disso, novata? Você que chegou ontem, tem nem 24 horas. Eu cheguei hoje. Hoje? Eu achei, assim... Achei pesado, né? Você passaria por isso? Foi uma bomba. Nossa, olha... Isso aí pra você... Olha, eu ia aproveitar que eu saía lá em cima. Não, não sei o que que eu faria. Você ia por aí em cima, como assim? Você pode cair. Da pessoa que me colocou junto. E aqui? A galera tá ligando. Moleque, vou dar uma imagem pra matar o moleque já. Cuidado. Ó, vê por que que o moleque terminou com ela antes de se envolver. Exatamente. Não, mas achei pesado. Achei uma bomba. Beleza. Fer. Gente, tá muita informação essa semana. Não tô conseguindo digerir as coisas. É, mas assim que é bom. Mas tá na Aruã, as contas precisam ser pagas. Você tem que sair do quarto do closet. Assim, ó... É mesmo, gente. Vai sair do quarto do closet, tipo, outro quarto? Suave, o negócio é sair do quarto do closet. Vai pra casa. Agora, pra ficar mais emocionante, quem que faltou? Falar a Bela? Você. Fala aí. Falou? Falei. Mano, achei doideira, mano. Que... Você achou que ela ia te puxar, mano? Mano, eu achei que ela ia me puxar na hora. Falei, já era. Eu já juro... Mano, juro, eu falei, me puxou. Falei, já era. Mano. Você. Eu achei bem tenso. Achei bem tenso. Mas assim, questão dela ter a oportunidade de puxar, eu acho que foi... Foi... Foi o Sec Matins. Foi, foi. Foi pra ela ter uma defesa ali. Eu acho que ela não tava aqui. Eu achei justo. Eu achei justo porque tinha gente... Eu achei justo porque eu que faço as regras acontecerem. Porque teve gente que votou. Dá rápido as regras, né? Dá rápido. Eu achei que era brincadeira, mano. Falei, é brincadeira. Vai todo mundo ir embora. Só pra ficar mais emocionante. Pra ficar mais emocionante. Vambora, rapaziada. Acompanha o pai lá. Tá ligado, vai crescer. De qualquer jeito, né? O que você achou do projeto? Da hora. É da hora, rapaziada. É o meu grau. E marcha. E marcha. Não pode parar, né? Não pode parar. Vai voltar pro interior e vai tacar marcha. Então tá. Quem você salvaria dos dois? Eu. Anota aí pra mim. Tô até arrepiado, gente. Tô até arrepiado, eu juro. Meu Deus do céu. Querendo não, nós trocamos uma ideia. Fiquei mó apagada. Então vai, anota aí. É porque você volta a charela. Alguém anota? Juro. Anota aí. Todo mundo arrepiado? Ai, que bagulho louco. Tô agoniado. Por essa vocês não esperavam. Nem por aquela. Um dia, na minha mente, vocês... Quem te chamou esse motilite que eu não chamo? Foi eu, que eu tirei o negócio do bolso. Calma aí, mano. Olha a patada, olha a patada, hein. Vou botar de novo. Vamos, 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 irmão. Pode ir. Alguém. Já foi, Deus. Salva um. Só tem uma pessoa pra salvar, né? Só pode salvar? Os dois? Só tem um ou outro pra salvar? É, mas os dois. Eu salvo ele. Tá. Ela não queria salvar ele. Vai, 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 vai. Eu salvo... Eu salvo... Eu vou salvar ele também. Três. Salvo ele. Quatro. Por ser meu amigo de quarto, por estar comigo me ajudando o pai, eu vou salvar ele. Cinco. É a amiga de quarto dela, né? Não, mas nem porque é estanguíça. É, não pode... É, também, isso é verdade. Eu também pensei... Eu não vou pela cabeça de ninguém. Eu salvo ela. Eu sei que você é errado. Sou seu fã. Mano, questão de conteúdo, que nem eu falei, eu votei no Leócio, então por ética, né? Bom, eu votei ele na outra, não teria nexo se eu não salvar ele, a não ser ela. Porque, tipo assim, tudo bem, ela tem os erros dela, todo mundo erra, né? Então, tipo assim, ela, em questão de conteúdo, eu vi pelo meu ponto de vista. Ela gravou mais que o Leócio. Ela participou mais, ela tava interagindo mais. Tipo, crem, hoje eu fui trancada no céu com o Leócio, porque a gente mal conversou. Eu não conversei com o Leócio. Então, por questão... Então, vocês foram obrigadas a conversar. Sim, por questão... Então, assim, em questão de conteúdo, né? Porque a gente tá aqui pra fazer conteúdo. A gente tá aqui pra ser amiga, a gente tá aqui pra ficar a cara de ninguém. Então, eu vou... Voto nela pra ela ficar. Cinco a dois. Eu voto... Ah, bom, é que eu tive mais contato assim. Eu voto nela, porque ela foi bem legal comigo no começo. Cinco a três. Rapaziada, eu voto no Leócio. Seis a três. Seis... Sete. Meu voto é neutro. Neutro? Neutro! Não, nem vem o voto, nem vem também. Tá, vai, vai, vai. Oito. Eu já votei. Já foi também? Já, velho. Todo mundo já foi? Oito a três? É. É isso? É. Gordinho, vale dez seu voto agora. Meu voto vale dez. Não. não pensa como a gente pensou pensa no barraco você não é o cara que quer ser o gerente agora vamos ver a sua mente não, você vai votar não tem não votar eu não te dei essa opção você é morador você participa dos conteúdos você está aqui no vídeo então viado, vou votar em você no cara? e elimina a menina então por que? você elimina aliado eu não sei em que votar pra não ser justo então você está indo pela cabeça dos outros você passou o dia inteiro com a menina eu fui com o retrato de documentação da casa e da dela da imagem entendeu? eu falei, eu não vou votar pra não ser injusto fez meio que tão... forçou eu não vou votar na terra um minuto de silêncio e tem voto? tem voto? tem vamos ver não vai ter eliminação não estou trolando vocês todos está chorando? nunca participou de uma trollagem tão forte bem-vindo ao barraco do barão a gente já sabia a gente te conhece, vida a gente te conhece o João, ele é um sofre ele não sabe mentir ele fica ah, por causa do que ele disse é trollagem eu também caraca mora o choro segurado carai, mulher o choro duro mais mete mais alegria ela vem pela eu creio eu creio é nóis se inscreve aí você já viu, né? que já tem uma experiência própria você não está fazendo isso pra você? eu não estou fazendo isso? só que ninguém é amigo de ninguém não se toca e na verdade na verdade ninguém sabia o que era trollagem eu só queria saber o que era trollagem quando ele foi falando assim Gordinho, o seu ponto vale 10 mas nunca que ele ia fazer isso eu já sabia que era trollagem não era só pra ver se o Gordinho ia ir só por ser mulher? se ele ia salvar a mina só por ser mulher? ou se ele ia ser justo em alguma parte? aí você passou no teste mas o Gordinho nem pensou ele só foi pela casa todo mundo votou no cara eu vou salvar o cara eu também não queria votar pra não ser injusto eu falei que a forma que eu me expressei no momento do voto foi errado porque era certo pensar no projeto eu ter pensado em amigo de quarto não, tem que pensar no projeto tem que pensar no crescimento a forma que eu falei foi errado agora em projeto quem agrega mais? foi o que eu falei ele ou ela? mas a gente tem que começar a mais grossa que foi vocês não convivem com a Nath vocês conhecessem a Nath, irmão ali era mas a mina é trabalhadora então vocês tem que tem que ajudar ela a permanecer pelo projeto fala amiga melhora porque a gente vai conviver muito e ficar tretando com todo mundo todo mundo não tá gostando de você é isso e é ruim a gente ficar falando ali também que a gente não pode confiar em ninguém é bom a gente poder confiar cada um com o outro aqui a gente é uma família não é inimigo não foi igual na hora que a Fernanda falou o barraco é pra unir não é pra unir porque tipo assim querendo ó que a gente tem que confiar um no outro sempre que a gente mora a gente tá todo dia junto todo dia junto tem que confiar vocês é tudo adolescente entrando pra fase adulta só os dois ali que já tá adulto é é não esperar nada de ninguém a gente pode criar expectativa em cima das pessoas que a gente mal conhece ou tentar ajudar mas é confiar você dá sua confiança o que a pessoa faz com ela porque aqui ninguém conhece a história um do outro né isso aí e aqui tá tudo pelo seu sonho não pelo seu sonho foi igual eu votei nele mas aí quando falaram que ele tinha que puxar o joelho eu já pensei na mesma hora porque a gente tava conversando sobre ontem tá ligado sobre o bagulho que ele tem largado o trampo pra estar aqui eu já falei caralho agora o que foi ele que largou o trampo? nossa não eu fui puxar ele de novo trabalhava do que? do leirista ah você acenta o leirista já pensa quebrar o piso nem piso é chamar ninguém estouramos hein gordinho é o piso quebrado é o piso quebrado é o leirista entregador pizza e outro já é jogador não é jogador jogador não falou pra mim o barone chegou no meu time olha o meu braço foi mal que dor nossa os caras gostam mas balma ele tomou o leirista de quem que eu não tô lembrado foi do do cabelo de lá do rio quem que eu dei quem que eu dei um chapéu mesmo? não calma aí o chapéu que você me deu porque eu tava me gabando pro caô o chapéu o barone deu um chapéu você nem tinha mais o que fazer o único que você ia fazer era agarrar o barone aí você ia agarrar o barone não dava o barone tava suado não não dava não dava pra marcar ele passa direto passa o barone tava fazendo card dele ele tava emagrecendo no foco pai é isso mulheres se unam com as mulheres ajude as suas amiguinhas entendeu a japonesinha aí ela é meu grau ela é meia doidinha meia pra frente mas ela pode aprender com a gente porque ela veio de outros lugares que era de outro jeito então vamos ensinar porque a bichinha é boa de conteúdo certo certo vamos embora gordinho gordelas a pergunta é pegou no caminho? eu acho que não é moleque tá evoluindo diretamente barone love pack opô olha quem chegou tomando de assalto chume nós